Música Muito bem, já estamos de volta e nossa equipe circulando por Foz do Iguaçu, Cascavel também, inclusive, temos imagens do principal atrativo turístico, atrativo de visitação em Cascavel, o nosso Lago Municipal. Imagens do Juliano, rapaz, Juliano, gente boa demais, quando tá dormindo, né, o nosso cinegrafista aí, gosto pra caramba do Juliano, hein, ó, o Juliano é parceiro de longa data, inclusive, mostrando o Lago Municipal, algumas pessoas caminhando, 19 graus, temperatura tá bem interessante por aí também. Abraço aí pro Juliano, então, eu não vou falar o apelido dele, eu prometo que eu não vou falar, enfim, a gente segue por aqui, né. Vamos seguindo com mais informações e dicas pra você. Alô, Foz do Iguaçu, alô você de toda a região também. Bem, eu vou te contar que a SAF auxilia as famílias nos momentos mais difíceis, trazendo conforto, tranquilidade, profissionais capacitados que vão te atender sempre com disposição e aquela excelência e respeito que você merece. Veja só esse recado da SAF. A Clini SAF tem o compromisso de cuidar da sua saúde, com a melhor qualidade e custo-benefício. Atendimento humanizado com os melhores profissionais, proporcionando conforto e segurança aos pacientes. São consultas em mais de 20 especialidades. Realizamos também exames laboratoriais e de imagem. A Clini SAF atende também no particular, porém, clientes do Plano SAF têm um desconto exclusivo. Agende hoje mesmo sua consulta. CliniSaf.com.br Muito bem, então, o recado da SAF pra você. Procure a SAF em Foz do Iguaçu e nas cidades próximas. Gente, a notícia vem chegando. Presta atenção. Mais uma vez, escola próximo da Ponte da Amizade foi alvo de bandidos. Levaram a fiação dos aparelhos de ar-condicionado. Quebraram a porta da cozinha. Enfim, foi uma bagunça total. E o Júnior Rocha traz as informações pra você. A partir dessa segunda-feira, o atendimento voltou ao normal em todas as unidades básicas de saúde do município de Foz do Iguaçu. A princípio, por conta do surto de Covid-19 que teve no começo de janeiro desse ano, se preocupou bastante com o aumento do número de casos, inclusive com o número de casos de crises respiratórias provocadas não só pela Covid, mas também pelo vírus influenza H3N2. E por conta disso, pra evitar que a doença se espalhasse ainda mais, algumas dessas unidades foram destinadas para atendimento único e exclusivo para crises respiratórias. As demais se juntaram à UPA Valter Cavalcante e também à UPA João Samec para atendimento geral de pacientes. Mas com a redução do número de casos de Covid, foi possível então gradualmente voltar ao atendimento normal. Então, a partir de agora, caso você precise de atendimento de saúde, pode procurar qualquer uma das 29 unidades básicas de saúde e também a UBS 24 Horas Padre Ítalo, que fica no Porto Meira. Segundo as informações da Secretaria Municipal de Saúde, desde o início do ano até o momento, 67 pessoas morreram por conta da Covid. Algumas dessas pessoas foram vitimadas diante do vírus da variante Ômicron. Uma das grandes preocupações que acendeu um alerta também para as autoridades era com a quantidade de novos casos registrados diariamente aqui em Foz do Iguaçu durante esse novo surto da doença. Mas o que chamou a atenção é que nós não tivemos superlotação, tanto nos leitos de enfermaria quanto de UTI. E muito disso se deve à vacinação. Até porque quem completou seu ciclo vacinal não desenvolveu casos graves da doença. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, quem acabou falecendo nessa nova onda não tinha sequer completado seu ciclo vacinal, seja com a aplicação das duas doses ou até mesmo dose de reforço. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Muito bem, você viu a reportagem do Vinícius Machado destacando então a retomada do atendimento normal nas unidades básicas de saúde de Foz do Iguaçu. Agora sim a gente vai ver essa matéria que fala a respeito do arrombamento, mais uma vez, furto na escola municipal próxima da Ponte da Amizade. Põe na tela. Nas imagens é possível ver o estrago que foi feito nessa escola municipal, localizada na Avenida Tancredo Neves. O que chama a atenção é justamente a falta de respeito em um ambiente educacional. As carnes, por exemplo, que estavam no freezer também foram levadas. E o local, bastante deteriorado. Adentraram a escola, né, por parte da cozinha ali, fizeram o arrombamento de duas portas e roubaram, né, furtaram a merenda escolar e, né, quebraram o ar-condicionado da cozinha e subtraíram três condensadores de ar-condicionado, né, e as tubulações ali também. No banheiro da escola, o estrago também foi grande. A fiação elétrica foi quase toda levada e a sujeira ficou espalhada pelo local. E os canos também. Aí, ó. Criminosos tiveram tempo de sobra para agir e causaram um transtorno danado na vida de muitos e muitos alunos. Infelizmente, quem saiu, né, quem saiu perdendo, mas aqui na escola foram as crianças. Olha, aqui no chão, por exemplo, tem restos, olha, de plástico e também de isopor, que estavam justamente na tubulação do ar-condicionado. A suspeita é de que os criminosos tenham invadido por aqui, por essa parte de trás, e, então, tiveram acesso justamente aos condensadores, deixando prejuízo gigantesco para essa escola municipal. Um boletim de ocorrência já foi feito. Agora, a polícia irá investigar o caso, haja vista que não é a primeira vez que a escola é invadida por criminosos. A suspeita principal é que usuários de crack tenham invadido, desta vez, o local justamente para furtar os objetos e trocar por mais drogas. Isso muito próximo, né, do início da volta às aulas, porque, aliás, hoje, né, foi o dia de volta às aulas da rede municipal, né? Então, aconteceu no fim de semana, hoje, com volta às aulas, o problemão espalhado por aí. Olha, aqui em Foz do Iguaçu, teve essa mudança da data, justamente por conta do aumento de casos da Covid. Essa retomada já era para ter ocorrido, no entanto, não foi possível anteriormente por conta do grande número de casos. E o Vinícius Machado traz os detalhes e as informações da volta às aulas em Foz do Iguaçu. A volta às aulas foi bastante tranquila na manhã desta segunda-feira, nas escolas da rede municipal e também no CEMEIS. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a previsão inicial era de que a volta às aulas aqui em Foz do Iguaçu seria no dia 8 de fevereiro. Mas, com o aumento do número de casos de Covid-19, o município decidiu prorrogar esse prazo por pelo menos mais 10 dias. Ou seja, com a retomada das aulas nesta segunda-feira, pelo menos 25 mil crianças voltaram a estudar em 50 escolas municipais e 41 CEMEIS. O público-alvo atingido são crianças de 0 a 6 anos, que estão tanto no berçário quanto no martenal, e também crianças de 6 a 11 anos, que estão estudando no ensino fundamental. Parte da estratégia do município em tentar adiar essa volta às aulas era justamente para poder tentar, quem sabe, imunizar o máximo possível as crianças com doses pediátricas da vacina infantil contra a Covid-19. A princípio, dentro da faixa etária, de 5 a 11 anos, nós temos 26 mil crianças. E até o momento dessas, 10.897 tomaram a primeira dose, o que é um número bastante baixo se levarmos em consideração público-alvo. Até o momento, 41% dessas crianças já foi vacinado. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Muito bem, obrigado, Vinícius, pelas informações. Eu aproveito, antes de ir embora aqui, para deixar uma dica para a criançada que está acompanhando o Brasil. Gente, escuta o tio Jean aqui, pelo amor de Deus, hein? Ô, garotada, aproveitem a oportunidade, vamos estudar aí, justamente pensando em um futuro melhor, em um futuro brilhante, um futuro bom para vocês, para a família de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão, sim, um dia fazer do nosso Brasil muito melhor. Então, um beijo para toda a criançada. E eu vou encerrando o Brasil Urgente de hoje. Vem aí o Jornal Tarouba, segunda edição. Amanhã, terça-feira, eu volto, 5h40 da tarde, esperando por cada um de vocês também. aqui, no mesmo horário, na tela da TV Tarouba, 5h40 da tarde. Valeu, gente. Tchau, tchau.